É sucesso, JC Divulgações JC Divulgações Meu Deus, meu Deus É o felino, tá? Fala que merece É o biel acelerado É o balaquinho No baile de ferninho ela desce concentrando Balaquinha já disse que com os crianó tem pano Chavuzo no bip, o moleque massacra Ela tá molhadinha, então segura essa rajada A rajada é forte, eu gosto dessa vida É bola de feta que eu vou curtir a brisa Deixa eu me empregar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Nós brisa sem fazer a rádio Tô bado do chão, só tem menino selvagem E foder, 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 sem massagem Daquilo que eles gostam que nós não tem piedade Te fujo, chamei pra entrar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder, foder, foder no modo rádio Assinada, troca do coelho Chavuzo no beat, solta, solta que esse é hit Meu Deus, meu Deus No baile do inferninho, ela desce concentrando Balaquinha já desce que com os cria não tem pano Chavuzo no beat, o moleque massacra Ela tá molhadinha, então segura essa rajada A rajada é forte, eu gosto dessa vida É bola de feta que eu vou curtir a brisa Se sumir pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Vai brisa sem fazer a rádio Topado do céu, só tem menino selvagem E foge, 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 fode esse massagem Pra aquele, aqueles, basta que nós não tem piedade Te fujo, chamei pra entrar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder, foder, foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau